Em comemoração aos 61 anos de emancipação política, os munícipes da cidade de Cortês estiveram participando de uma extensa programação festiva. Desde o dia 24 de dezembro, data da abertura das comemorações, até neste domingo 28, diversas atrações passaram pelo palco, como as bandas Capim Comel, banda Hilux, Bicho do Mato e fechando com chave de ouro a banda Calcinha Preta, que levou cerca de 7 mil pessoas às ruas, segundo informações da Polícia Militar. A comunidade evangélica também contou com uma programação especial para comemorar a data. O prefeito Gelinho, juntamente com sua equipe, estiveram entregando diversos brindes, onde foram sorteados TVs, fogão, ferroelétrico, bicicletas, em um bingo denominado como Bingo dos Amigos. Em entrevista, o prefeito do município, ele que já foi vereador, presidente da Câmara e chefe do executivo por dois mandatos, falou como é participar de mais um momento histórico da cidade de Cortês. Eu me sinto feliz porque a gente vê que a população está satisfeita e essa satisfação nos traz a alegria de poder retribuir a todo esse povo, com trabalho, com carinho, com dedicação do nosso servidor e a felicidade de vê-los felizes. Esse é um dos motivos maiores que a gente se sente, é quando vem a população feliz. Então, essa felicidade deixa que a gente também fique feliz. Vamos agora para o camarim com Marília Vassoncelos. Valeu, Medeiros. Eu aqui nos camarins com uma das mandas mais famosas do Brasil de forró, a essência que é o forró, calcinha preta, aqui em comemoração aos 61 anos de emancipação política da cidade de Cortês. Prazer em tê-los aqui, viu? Prazer nosso, uma honra maravilhosa. Muito obrigada, Geninho, esse prefeito maravilhoso por esse convite. Já na antivéspera, praticamente, do Réveillon. Então, muito obrigada. Feliz ano novo pra todo mundo, pra esse prefeito maravilhoso, pra toda a sua família. E esse convite que não deu essa honra, né, de poder estar aqui, né, Abelinha? Muito feliz. Nós estamos felizes demais. TV Replay aqui, cobrindo aqui o evento. Beijão no coração a todos os pernambucanos. E vocês que faziam um certo tempo, né, que não vinha tanto pra Pernambuco, né? E vocês em especial, eu não tô desmerecendo ninguém aqui, mas eles, né, Silvana, que eles que saíram em 2009 e agora estão retornando, comemorando 20 anos de calcinha preta. Como foi ser a primeira dupla de forró do Brasil, né? E agora, como é o retorno de vocês? Porque um bom filho, a casa retorna. Graças a Deus, né? Foi bom, né? Foi boa a experiência lá fora, até pra gente saber que a nossa verdadeira casa é a calcinha preta, né? Então, acho que tudo na vida vale. Vale a pena a gente tentar, vale a pena a gente sorrir, vale a pena a gente chorar. E estamos felizes demais, né? DVD 20 anos tá vindo aí, né? Calcinha preta promete gravar um mega DVD pra ficar na história, realmente. Tô feliz, né, porque eu tô com os meus parceiros mais uma vez de volta. Agora, 2014 pra 2015, comemorar com eles, que eu tinha a maior saudade, né? A Silvânia, todo mundo, né? Muito obrigada mesmo, foi bom demais. E você, Marlos? Feliz na volta? Depois do que ela falou aí, eu não tenho o que falar mais nada, né? Faço as palavras delas minhas aí, é maravilhoso. Calcinha preta, a gente nunca conseguiu desencular o nosso nome, a banda Calcinha Preta. Onde nós passávamos, as pessoas falavam, Ah, tá ali o galego do Calcinha Preta, olha a Paulinha, da banda Calcinha Preta, tal. E foram três anos fora da banda, mas pareceu que a gente não tinha saído. Quando a gente voltou pra dormir no ônibus, no primeiro dia, sei lá, a sensação que eu tinha é de que eu nunca tinha saído do ônibus, assim. Era uma sensação estranha. Então, e apresenta agora o novo integrante, né? Os novos integrantes da banda Calcinha Preta. E o nosso novo integrante, Adriano Sil. E você, Adriano, feliz nessa nova família? Feliz demais, tô vivendo experiências novas, né? Conhecendo vários lugares, tendo a oportunidade de conhecer vários lugares no Brasil. E conhecer cidades como Cortês, cidades lindas. Pra mim, é tudo novo, mas eu tô vivendo um sonho, né? Feliz demais de participar dessa família, que é a Calcinha Preta. E experiências bacanas que eu tô vivendo aqui. E muito animado com o futuro, com o que tá por vir aí. Graças a Deus, só alegria. Ele é tímido mesmo, tá? Ele canta muito, fala pouco, mas canta muito? Canta muito, vocês vão ver. Até surdo gosta, pô. Eu sei que eles tiveram, eu posso até falar isso, que vocês tiveram a banda, tiveram a música Você Não Vale Nada, como um divisor de água na carreira de vocês. A gente pode encerrar essa matéria para todos os cortesenses, em especial aqui, todo mundo feliz aqui. Com... Não vale nada? Não vale nada. Só um minutinho, deixa eu deixar só eles, porque aqui a estrela eu não sou. Você vai cantar. Ah, eu canto, é. Ah, tá. TV Replay, cantando Você Não Vale Nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. TV Replay, o que é bom, se repete. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Cadê a galera do meu esporte? Levanta o braço direito, levando o braço esfiando. Pode ir na mão, velho. Eu vim pra te ver, pra te conhecer, a calcinha presa não quero perder, ouvi o voar do que ela chegou, a calcinha presa já me conquistou. É muito linda, é boa ajuda, calcinha preta me leva à loucura. É muito linda, é boa ajuda, calcinha preta me leva à loucura. E me amar, que me amar E me dar um louco lindo valor Nossa senha te dar Me amar, que me amar E me amar, me deseja E fizer um louco lindo valor Não se apreta Tá lindo demais, gente! Pra todo mundo, tô feliz demais E agora tem música nova pra vocês Uma música muito gostosa O Conto de Fadas Que a gente vai cantar agora Uma história linda pra todos vocês Vamos lá? Simão, bota! Vocês querem viver o Conto de Fadas comigo? Queria viver com você Um Conto de Fadas Uma linda história Com final feliz Com cenas de ação Paixão e romance Que toque meu coração Mesmo sabendo profissão A realidade vai Sem você Eu fico perdido Homem-Aranha Tem a mente A beijo da homem A chula de Sleeve Até o homem tem o seu amor A beijo do Fisque acordou Homem-Aranha Tem a mente A beijo da homem A chula de Sleeve Até o homem tem o seu amor A beijo do Fisque acordou A beijo do Fisque acordou Oh amor Eu te quero cantar Eu te quero cantar Eu te amo A beijo do Fisque acordou Eu vou brigar com o seu amor Para me E voltar para mim E voltar para mim E voltar para mim E voltar para mim A beijo do Fisque acordou Legenda por Sônia Ruberti